Boa antecipação do Márcio Careca, tem o campo pela frente aberto, ele parte, tocou aqui do lado esquerdo, Éder Luiz, Elton e Bernardo lá no meio, vem o time do Vasco, Éder Luiz, que bolão nas costas da zaga pro Elton, chuta cruzado, é gol! Gol! Gol do Vasco! E a sua imensa torcida é bem feliz, está bem feliz com o gol do Elton, que passe do Éder Luiz, hein? E o chute cruzado, a bola na rede, e a festa do torcedor vascaíno, mais uma vez o gol pra você! O goleiro Wilson ainda tentou cortar ali com o pé, mas não conseguiu, Elton! Batendo ali na cruz de mal, está mandando beijinho pra torcida. Nossa tecnologia nos ajuda, né? Parou e tal, a imagem. E olha o Aloysio, na cara do Fernando Praz, a bola vai entrando, é gol! Gol! Gol do Figueirense! Aloysio consegue empatar o jogo, Figueira, no final da partida! O passe do Pitoni, o Fernando falhou! O Aloysio esperto ali nas costas do zagueiro, deu um toquinho tirando do Fernando Praz, veja de novo! O torcedor do Vasco, leva um banho de água gelada aqui em São Januário, vibra a torcida do Figueira! Aloysio, Figueirense 1, Vasco 1!